Salve, salve galerinha, mais um videozinho do Casburgo, um video intelectual, sol na cara, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui eu acho que dá pra fazer, segurando o celular na mão, coloquei o óculos pra dar um toque intelectual no video, que dá pra ser um pouco mais inteligente, quando eu coloco, o óculos é a minha ferramenta da sabedoria, quando eu coloco o óculos, eu fico 0,005% mais sabível, mais sábio, é o seguinte, tá na reflexão aqui, é, a reflexão, às vezes eu tô andando fazendo meus pagos e aí eu fico refletindo nas coisas, entendeu? E uma das reflexões aqui que eu tô tendo nesse momento de saindo do Japão, voltando para o Brasil, exatamente, acho que faltam, acho que uns nove dias pra me embarcar no avião. E eu queria falar um pouquinho sobre o afeto, cara, o afeto nas coisas, tanto as coisas materiais quanto nas pessoas, né? Porque não é fácil você largar as coisas, deixar coisas aqui, entendeu? Coisas que você conquistou, entendeu? Coisas que, é, eu fico, é, eu acho que eu sou um cara muito apegado a essas coisas, sabe, sentimentais, essas coisas que você vai conquistando, assim, você já tem, tipo, a primeira coisa que eu comprei que eu falei, nossa, isso aqui é top, uma das primeiras coisas que eu comprei no Japão foi a minha bicicleta, que foi algo, tipo, nossa, agora eu me sinto completo, me sinto a pessoa que eu queria ser, andando de bike, indo pra onde eu quiser, que é a minha quebrada, e, então, é, e eu vou deixar ela aqui, entendeu? Então, e quando eu vim pro Japão, também eu deixei muita coisa, vendi muita coisa que eu não queria vender, é, dei coisa que eu não queria dar pra você poder vir pro Japão, porque não dá pra trazer tudo na margem, entendeu? E fora isso, as pessoas também, né, que você deixa, eu deixei, quando eu vim pro Japão, eu deixei muita gente que eu não queria deixar, entendeu? Foi, não foi fácil pra mim, sabe, isso, puta, você, beleza, tô indo num país novo, um país muito louco, que é o Japão, a minha vida vai ser outra, minha vida vai ser muito louca, eu vou ter experiência fodida, pretendia morar no Japão com a resto da vida, mas deixar as pessoas, deixar, sabe, é, eu tinha muito afeto, sabe, com a minha família, com os meus amigos, até pessoas que eu não via muito, também, eu, eu, eu vou deixar de ver, as ruas, eu vou deixar de ver, é, as coisas que eu comprei, que eu, eu, eu conquistei com o meu esforço, também eu vou deixar de ter, entendeu? Então, é, nossa, foi, foi embaçado, não foi fácil. Aí, meio que você tenta esquecer o Brasil pra poder caminhar na sua vida e, e, mano, esse cabelo aqui na Maria Braga tá complicado, hein? É, espera crescer, é, espera crescer, já vai crescer de novo, daqui uns dois anos vai tá legal. Vou, 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 vou querer, cabelo grande de novo. É, e agora, essa fase de voltar pro Brasil também é muito louca, mano. Tô deixando muito amigo aqui e, tipo, é, muito legal. Como, como, como a gente vê que, que, a, 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 tipo assim, que cada um tem a sua importância na vida da pessoa, entendeu? Mesmo, às vezes você sabendo que não tem, tem, tá ligado? Tava, eu falei pra um amigo meu, vittinamita, que eu vou voltar pro Brasil. Ele falou, ah, mas quem é, quem é que vai comigo lá ver a flor lá, quando vinha a primavera lá? E tirar foto, quem é que vai comigo dar os roleitos? E daí, hum, porra, queria fazer esses roleitos, cara. Queria, queria, né, mas assim, eu vou deixar de ir com ele, mas também pra curtir os meus amigos no Brasil, minha família. Vou querer conhecer gente nova no Brasil também, então, é, é mais ou menos, a escolha que eu tô tendo de ir pro Brasil de novo É uma escolha de você, é, assim, não pensando financeiramente, tá ligado? A minha escolha foi a questão de você, de eu querer fazer parte das pessoas, sabe? Das pessoas que, que, que importam mais, se importam comigo muito e eu me importo muito com as pessoas, então Estar longe dessas pessoas é meio embaçado, tá ligado? Eu podia criar laços fortes aqui também, como fiz também, mas só que Parece que, parece que minha energia tá acabando, entendeu? Eu tenho que recarregar ela lá no meuzinho, entendeu? É, pode ser que só viajar lá ia resolver ficar lá dois meses? Pode ser, mas eu não sei se, se... É, eu ainda não sei por que que eu vou voltar assim, tipo, qual que foi o pum, 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 não, eu vou voltar por causa disso, entendeu? Porque eu acho que foi coisas que foram somando, tá ligado? Foi, foi coisas que foram somando, somando na minha cabeça e que... Chegou uma hora que eu falei, não, eu tenho que voltar, tá ligado? Aí eu decidi voltar, aí depois uma hora... Aconteceu uns bagulhos loucos na minha vida, eu falei, não, agora eu tenho que ir mesmo o mais rápido possível, tenho que ir agora. Aí, foi, mais ou menos eu tô indo assim, entendeu? É, mais ou menos isso daí, é... Mas a razão mesmo foi, acho que... Bom, pra começar, a pessoa mais importante na minha vida, a pessoa mais importante na minha vida, hoje, pra sempre, sempre será, sempre foi, é meu irmão. Meu irmão tá no Brasil, então, assim... Passar, tipo... Momentos com ele, pra mim, é muito foda, tá ligado? Eu sou... Ó, em relações, assim, eu... Amorosas, né? Eu acredito que eu não sou muito ciumento, não, tá ligado? Muito ciumento, mas com o meu irmão eu sou ciumento, entendeu? Quando ele ficar arranjando as namoradas dele, eu não curtia, porque eu queria ele pra mim, tá ligado? Tipo isso, eu sou meio ciumento, tá ligado? E meio quando as pessoas roubam ele de mim, eu fico bravo com as pessoas. Não roubem o meu irmão de mim. Tô zoando, mas é verdade, cara. Porque eu passei... Praticamente a minha vida toda com ele, tá ligado? A gente fazia rolê junto, aí depois eu fui ficando velho, fui fazendo os meus rolês, tá ligado? Fui, né, aprendendo umas coisas, mas quando a gente tá junto, quando a gente começa a conversar, nossa... O bagulho é especial demais, tá ligado? É foda. E eu acredito que esse... Assim, é um bagulho que conta demais, tá ligado? Querer passar mais tempo com a minha mãe, com o meu pai, tá ligado? Embaçado. Nossa, vocês falaram esses bagulho embaçado. Mas é... Eu acho que é isso aí, mano. Você, tipo, tá perto das pessoas que... Você se importa com elas e as pessoas se importam com você, mano. Isso é muito foda, mano. E aqui no Japão... É... Minha que a conversa foi mudando de assunto, mas eu vou voltar no assunto inicial. Mas aqui no Japão eu tive laços muito bons. Mano, eu tenho uns amigos aqui... Mano, foda... Mano, uns amigos top, mano. Amigos que me ajudou na hora que... É... Eu precisei de ajuda, tá ligado? Momento bom também, momento ruim. Então... Eu tenho uns amigos fodidos, mano. Brasileiro... É... Japonês também... É... Outras... Nas nacionalidades também, eu... Tive amigos e passei momentos tópicos, né? Com as pessoas, então... Foi muito louco, mano. Nossa... É... Não quero dizer assim, ah, eu ganhei experiência, sou outra pessoa... Normalmente, né? Isso é... Isso é lógico. Isso é uma coisa que acontece normalmente. Você tem mais experiência, até... Né? Quando você... E tipo, qualquer caminhada que se fazer. Até você tá no Brasil, você tem a sua vida, você faz os bagulhos, você tem experiência. Então, tipo, não é porque... Eu morei no Japão, eu moro no Japão que eu sou mais que alguém que eu sei mais, não sei... Mano, nada a ver. Tipo, cada um tem o seu rolê, entendeu? Você tem que valorizar o seu rolê e ir voltando ao ponto de início que era o apego às coisas, né? Eu tô deixando muita coisa aqui, mano. Coisa que eu não queria deixar. Sabe? E... Sabe, tipo... Às vezes uma roupa, uma coisa assim, um micro-ondas, uma TV que eu não queria vender. Não queria, né? Que é meio que esse apego às coisas que você tem. Tipo, a minha casa aqui que eu moro... Eu não queria deixar isso aqui, tá ligado? Mas, assim... Quando eu vim pro Japão também, quando eu tava no Brasil e vim pro Japão, tinha muita coisa que eu não queria deixar. Ah, isso eu lembro. Ah, não, nossa. E meio que você vai se tocando com o tempo, tá ligado? Meio que a ficha caiu, mesmo assim, pá! Mano, eu vou pro Japão. Isso aconteceu quando eu tava sentado esperando o avião. Depois eu tinha me despedido dos meus pais já, do meu irmão, da minha família. E depois eu passei... Sentei assim e falei, caralho! Nossa! Aí foi fora. Aí que caiu a ficha. Pô, mano, eu tô deixando tudo pra trás. Meus alunos... As pessoas importantes, momentos... Tudo, 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 tudo. E esses dois anos e meio... Um pouquinho mais que dois anos e meio, mas... Esses dois anos eu deixei de viver muita coisa no Brasil, entendeu? Teve muito rolê top lá que eu não tava. Muito rolê que... Os meus amigos fizeram. Um momento que... Meu irmão passou, entendeu? Crê. Eu fui meio infeliz, porque... É engraçado contar isso. Quando eu tava no Brasil, meu irmão namorava uma menina, né? Beleza. Aí meio que a gente não conseguia ser irmão como eu queria ser, tá ligado? Tipo, tem mais assim rolê com ele, mais junto com ele. Mano, porque meu irmão é fada demais. Beleza. Daí meio que... Tinha isso daí, né? Então, aí ela ficava com ele, pá, tá, tá, então vai cagar vocês e tal. Quero dar rolê com o meu irmão. Só eu e ele. Eu queria ir, só eu e ele. Ah, não sei. Ah, beleza. Então, então vai cagar, beleza. Aí eu vim pro Japão. Aí quando eu vim pro Japão, ele terminou com a menina. Eu falei, ah, não. Cês... Cês pera. Eu saí. Porque eu sou ciumento, né? O cara é ciumento. Cês pera. E eu saí do Japão pra terminar com a menina. Por que não terminou antes pra gente dar os rolês juntos? Eu falei, não, que não sou o quê. Beleza. Ah, então vai cagar. Beleza. Aí eu falei, porra, mano. Aí, pensa lá. Quando eu for ir visitar o Brasil, a gente vai... Né? Você vai estar solteiro. Aí a gente vai dar os rolês juntos, né? Vai ser legal. Tipo, não rolê de solteiro. Não é isso que eu tô dizendo. Tipo, é passar mais tempo com o meu irmão. Isso daí pra mim é muito valioso, tá? Beleza. Daí... Ele tá namorando de novo. Ai, fodeu. Ai, cara. Aí, tipo... Não é que... Assim, né? Ah, eu não quero que o meu irmão seja feliz. Eu quero ele pra mim. Não, não é isso. É que... Quando você namora, eu sei porque eu... Eu namorei já, tá ligado? É muito tempo quando... É que tem coisa que você faz. Não é que a mina faz, tá ligado? É que você quer estar perto da mina. Tipo, tem... Tem coisa que é foda você separar, entendeu? É... Bom, vamos ver. Vou estar voltando aí. Espero ter meu irmão de volta. Zoando aqui, né? Não, eu tô enchendo o saco. Eu tô zoando assim só... Não é piadinha, né? Mas a pegada é essa, tá ligado? Eu vou voltar pra trocar ideia com o meu irmão. Pra sair eu e ele só. Pegar ele. Vamos no parque. Aí vai eu no parque fazer musculação. Eu e ele junto lá no parque. Vão correr junto. A fita. Eu tô voltando pro Brasil pra isso, entendeu? Essa vai ser a correria. Então, é... Aí falando em apego, é foda, mano. Né? Você ter um apego, um afeto muito forte. As coisas materiais e você deixar. Mas assim... Depois eu vi... Umas paradas de rap que eu tô... Tô escutando um rap agora. Uns rap consciente. Uns funk... Uns funk... Funk consciente também. E tô vendo que... É... Quando você se acostuma a... A... Reviver com pouco. Tá ligado. Depois não... Você não... Precisa de muito pra você viver. Não precisa de riqueza. Não precisa de muito. Entendeu? E eu tô pensando muito nisso, cara. Eu tenho... Tem coisa que... Ah... Será que eu levo isso aqui? Ou... Ou levo isso aqui na minha mala? Eu pensei... Ah, mano. Não importa. Eu... Me alimentando. Comendo. Eu... Vou tá vivo. Pronto. Já era. A minha arte... Eu vou fazer... Aonde eu tiver. Com... A... A ferramenta que eu tivesse. Se eu tivesse em um braço, eu uso outro pra fazer minha arte. Se eu tivesse em uns pés, eu dou um jeito. Eu falo. Eu... Eu mudo de arte. Eu... Mano. A gente dá um jeito. A gente dá um jeito. O que importa... Você... Tá vivo e fazendo os seus rolês. Você... Você tem que fazer os seus rolês. Dá um jeito. E... Mesmo que você estiver fodido, mano. Se vira pra tentar fazer os seus rolês. Porque isso é importante pra caramba. Tá ligado? Então, é meio que isso. O apego, ele... Existe, né? Quando você ganha um dinheiro, quando você compra um bagulho, você tem um apego. Mas... Mas também... Não importa. Sabe? Se você para pra pensar mesmo. Que nem eu, assim, né? Que... Assim... É... Comecei a trabalhar com os... Quanto ano que eu comecei a trabalhar? Fiquei 15 anos. 14, né? Pra pagar a minha aula de música. Que a minha mãe não tinha dinheiro pra pagar a aula de música pra mim. Cara, por caramba. Ah... Onde eu... O que eu queria fazer? Aí meu irmão... Meu irmão que pagava pra mim. Não tem que falar. Aí depois eu trabalhei também. Paguei a aula de música. E era meio que... Mano, pra eu ter um bagulho novo. Um celular, alguma coisa. Tinha que pedir pra minha mãe. Minha mãe falava... Não, e eu ficava chorando. Ficava chorando. Chorando assim, né? Mãe, culpa lá. Vai dar hora pra mim. E... Foi foda, tá ligado? Mas, assim... Tenho amigos que passaram, tipo... Situação 10 vezes pior do que a minha. Na minha rua. Os caras, tipo... Que não tinham que comer, tá ligado? Então, assim... Eu falo, assim... Tipo, da minha experiência aqui que eu tive, né? Que todo mundo tem o seu rolê, tá ligado? Todo mundo tem... A sua caminhada. As suas coisas que você faz na sua vida. Então, eu tô falando, tipo... Assim, das minhas coisas. Por isso que eu não gosto... Vou falar a verdade aqui. Eu não gosto quando as pessoas falam muito... Ah, isso aqui eu conquistei. Isso aqui... Com a minha... Não sei o que... Não sei o que... É... Eu não gosto muito disso, sabe? Ah, eu tô... Resseguindo meus sonhos. Por quê? Na real, tanto faz. O que importa... É que você tá vivendo, fazendo seu rolê. É só isso. Mas não o que... Sabe, conquistou. Porque... O que você conquista, na verdade... Tá aqui, assim, ó. Entendeu? Tá o... O respeito... Tanto das pessoas a você... E a você as pessoas, sabe? É... É algo... Eu acho que a maior conquista, ela vem daí. Ela vem... Ela vem de... Cara, como que eu posso dizer isso? Que eu nem sei direito. Mas a maior conquista, ela vem... É... Ela vem, tá ligado? Ela... É... Ela não é material, tá ligado? Ela... Tá ligado? Você trocar uma ideia com a pessoa muito foda. Ou você fazer coisas junto com as pessoas. Ou então, mesmo você tá sozinho, curtindo um bagulho. Isso daí é a conquista. Essa é a conquista. É que você tá exercendo, fazendo e ter reconhecimento das pessoas sobre o que você é, tá ligado? Não o que você faz, assim. Ah, também, né? Também, é. Também. Aí eu já tô falando besteira. Mas só que... É... Tipo, ah, eu... Eu conquistei isso. O meu sonho é isso aqui. Não, beleza. É legal você ter seus bagulhos. Seus sonhos, seus bagulhos. Pra você poder fazer o seu rolê. Pra você estar ativo, tá ligado? Isso aí é da hora. Mas não que isso seja o produto final, tá ligado? Tipo, é o meu... Não, cara. Eu acho que... É... Porque senão você seleciona as pessoas. Tá ligado? Você seleciona as suas metas. Não é bem assim, tá ligado? Eu acho que a vida é pra cada um. É pra todos, tá ligado? Não é pra quem é fodão só. É pra quem sofreu muito e... E agora tá bem. Não. Todo mundo tem o seu espaço. Tá ligado? Todo mundo tem o seu espaço. Todo mundo tem o seu valor. Até os mais doados têm alguma coisa pra oferecer pra ti. Tá ligado? Basta você ter a visão e percepção de você ver aquilo como algo interessante pra você ou não, entendeu? Tipo, essa pegada, tá ligado? A mensagem de hoje foi meio que... Nem eu entendi o que eu disse, mas... Se você curtiu alguma coisa que eu disse, já é relevante, já é legal, tá ligado? Mas a visão é essa, tá ligado? Passar a visão pra vocês aí. A visão. Nem... Nem mais eu sei o que eu tô falando, mas tá aí. Encerra o vídeo assim, Lucas Burro? Momento de reflexão, né? Todo momento tem que ser um momento de reflexão. Porque autoconhecimento... Ah, eu vou fazer o próximo vídeo aí, autoconhecimento. Eu vou falar um pouquinho sobre autoconhecimento, beleza? Encerrar esse vídeo aqui de 20 minutos, nossa, eu vou pra caramba. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado a vocês assistirem. E... Mesmo se eu tenho um público pequeno ou grande, não importa, mano. O que importa é que eu tô fazendo uns bagulhos, entendeu? O que importa é que eu tô fazendo. Tá, tá. Entendeu? É... Pra você existir, tá ligado? Você precisa fazer uns bagulhos. E é muito louco. E fazer vídeo no YouTube é um bagulho que... Que eu curto pra caramba, tá ligado? Não tem muito... É feedback assim, tipo... Tipo... Não é meu trampo, tá ligado? Mas eu curto pra caramba. É isso aí. Não é meu trampo, mas é nóis. Tamo junto, galera. Beleza? Falou, Lucas Burro aqui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.